Novinha, 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 novinha Novinha, você é uma flor, vem do cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Colômbia, Colômbia Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Vem cá, você, até eu fiz Você é minha donzela, minha brisa da cinderela Vá com ela na favela, mas eu morro por ela Vem cá, você é minha donzela, minha brisa da cinderela Vá com ela na favela, novinha, novinha, você é uma flor Uma flor, uma flor Novinha, novinha, você é uma flor, vem do cabrão se não for Amarela lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Colômbia, Colômbia Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te amo, tanto que eu te amo Vem cá, você, até eu fiz Você é minha donzela, minha brisa da cinderela Vai com ela na favela, mas eu morro por ela Você é minha donzela, minha brisa da cinderela Vai com ela na favela, mas eu morro por ela Novinha, você é uma flor Uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor, uma flor E aí, meu mano, Rian Dias Mete chubo, filha da puta Sou eu, porra, é um trem Que bruta